O que é o Pescaria dos Monstros? Aqui é o Rafael dos Pampos, acabou com os Pampos da Taíba, quer acabar com o Catu agora Está pegando umas dicas aqui com a gente, não aprendendo nada Eu já ferrei um, né meu irmão? Está aqui, na verdade já ferrei dois, o terceiro bateu, investigou, mas não veio Isso aqui vai para casa, não vai para a vida não Cuida que vai tudo para o YouTube, vocês pegam alguma coisa aí, pelo amor de Deus Vai Cadê, valoriza Bota mais perto da câmera para dar um quilo Peraí, peraí garoto Olha, faz a soltura do bruto O vento hoje está horrível É bom o homem, viu? Estamos aqui no Secrete Ponte, chegamos agora, viu menino? Chegamos atrasados, o pescador esqueceu a vara Cuida Cuida menino Primeiro do dia Está aí, olha Valoriza para dar um quilo, valoriza Está ali os artilheiros ali Cuida O meu artilheiro ali começou aqui na beira d'água Está lá do outro lado, está de onde nós saímos Esse aqui vai pegar em cima d'água Vai para a vida Chama O peixe bateu bem aqui Bem aí Nesse lugarzinho aí Ó, peixe Piranha Era ela Calma, garoto Força, viu? É uma piranha Aí vem Enganchou Piranha É uma merda Era ela que estava batendo lá Eu falei que bateu Vi de longe Olha o tamanho dessa piranha Graúda, viu? Tem força de um tucunaré Eu lhe vi Rapaz Valoriza Valoriza a piranha A armadilha aqui A outra já está de boca aberta Calma, garotinha Calma, garotinha Rapaz Vira Outra Eita 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 Está vindo atacar isso aqui em cima d'água Tá gravando Tá, deixa eu Deixa eu ajeitar aqui Que agora vai ter Fortes emoções Começamos bem Ferrei quatro tucunaré Tirei um Agora ainda Achou aqui Tirei um De quatro peixes De quatro peixes Um saiu Como sempre As maiores Larga O maiorzinho Ficou em casa A história do pescador Tirei um Desistiram Pode desistir assim Fácil Não Opa Mas vem outra Outra Piranha Essa é menor Rapaz O caiaque Já quer ir embora Valoriza Piranha Valoriza Aí ela Calma, garotinha Está bem ferrado Salma, garotinha É Bom, vamos lá. não precisa nem cortar o vídeo todo emendado logo que foi isso aqui que foi isso aqui ciranha ó largo a água não tá aí é essa tem força Só tem força Cuida na piranha Valoriza Mas vem, chega vem rodando Calma, garota Calma Essa daqui também é grande Aqui também é graúda Não vai morder meus pés Se quiser ir embora pode ir Se quiser ir embora não, se quiser ficar em casa né Mas se quiser ir embora Se acalma Vai tomar um caldo Valoriza a piranha Vai dar um quilo Rapaz, a captura do estucunaré Não foi filmada nenhuma, só delas Tá com medo de botar a mão aqui nessa enfieira O estucunaré tá lá Sozinho lá embaixo, bichinho Podia ter mais três aí Fazendo companhia a ele, mas Mão de alface Mão de óleo Só solta peixe Vamos lá Continuar a brincadeira né Ainda tem aí mais Mais meia hora de brincadeira O que vale é tá pegando Não importa o que é não Gosto de tá pegando Pra se divertir né Vamos lá Ver se tem mais alguém lá Pra ter Porque Aqui tem muito Tração tucunarézinha aí né Pra Ficar bonito no vídeo Aqui é o famoso Catu galera Ali é a polícia rodoviária Aqui é o condomínio onde o Alvo mora Onde ficam os caiaques Estacionados Fica na garagem aí Aí pra gente aqui Ficou um luxo Pra bater um negocinho maior Aqui pra trás Aqui foi piranha Mas acho que é ali O negócio tá batendo pra ali Mas é lá do outro lado Mas aqui tem gente Aqui ó Aqui tem os seres vivos Alguém há de querer Essa isca aqui Nesse pedacinho Aí Droga Ninguém quis Vamos pra cá mesmo Aqui Aqui não tá mais enxergando a isca Então Bateu agora Aí ó Aí ela Brava Pequena Mas é brava Tamanho de uma moeda Calma garota Deixa eu tirar esse pince Dos seus Dos seus Beijos O cacho Pra cá de feira Já tem um Tamanho de uma moeda Tamanhoé Outro Tamanho 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 Fica na Minha Tamanho Tri Eventual Termina Minha Minha Obrigado.